Aê! Aê, amor! Vai! Vai, vai, você! Aí, ó! Aí, vem aí! Aí, em cima, amor! Aí, porra! Empurra a esquerda e bate com a nele! Empurra a esquerda e bate com a nele! Dez segundos! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Com dois, você que tá! Entendeu? Pode descansar!